Traz sol, fim de verão Eu pego a sua mão E não paro de pensar Que você quer me beijar Seu medo não existe mais E você já é rapaz Você agora é meu rapaz Você tá doido pra pegar com precisão Na intenção Quero ver você me amar Olhar no meu olhar Isso vai te fazer bem Venha ser o meu refém de amor Você não sai da minha cabeça Qual é a sua intenção? Você é meu novo vício Pra me aturar vai ser difícil Bem, tu é capaz de ficar muito mais E fazer um sacrifício Tu não pede pra parar O tapa é pra continuar Você quer me agradar Você tá doido pra pegar com precisão Na intenção Não quero ver você me amar Olhar no meu olhar Isso vai te fazer bem Venha ser o meu refém de amor Bem, amor E quando estamos juntos não existe rótulos Porque nós dois somos um Você pega com prazer Bem, amor, eu vou querer Só você que vai me ter Só você que vai me ter Baby, em qualquer estação Primavera, eu tô no chão No inverno, no verão No verão No, no Quero ver Quero ver No, no, no Quero ver Você me amar Olhar no meu olhar Isso vai te fazer bem Venha ser o meu refém de amor Bem, amor Amém 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 women Desipga Cap 같은데 Obrigado.